Olha aí, galera, esse corte é oferecimento em Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Agora, o Coutinho foi decisivo. Por que aquela reação de raiva quando ele fez o gol? Eu acho que ele estava querendo muito dar uma resposta, garotinho. O Filipe Coutinho chegou com muita expectativa, com a camisa do Vasco. O torcedor esperava muito, eu acho que ele próprio se cobrava muito. E quando ele chega, já se lesiona, depois pega o Covid e não concede render, eu acho que ele queria dar uma resposta. Eu acho que tem nada melhor do que marcar o primeiro gol nesse retorno no Maracanã, no clássico que você está perdendo. E acho que é natural o torcedor do Vasco comemorar como se fosse uma vitória por conta de todos os elementos. Quanto tempo ele ficou fora, parado? Um mês. Um mês. Um mês é muita coisa. Ele não jogava muito tempo. Ele perdeu o ritmo, inclusive, né? Agora, você vê, né? Ele foi a válvula de escape que o Vasco precisava para chegar à frente. Porque o Vasco montou aquele cinturão, o Paiva montou aquele cinturão, e o Vasco, sendo pressionado, algumas vezes conseguia até ter a bola. Mas o jogo foi todo do Flamengo. Agora, quando ele coloca o Coutinho, o Coutinho dá essa possibilidade, né? Do Hugo Sousa se aproximar mais dele. O próprio Paulo Henrique mesmo, que estava fazendo uma boa partida, tomou um sufoco com o Alexandre. Achei que o Alexandre esteveu bem. O cara de Mota e Pouco não jogava. Veio bem. Outro que veio bem também no Flamengo. Esse é o Gonçalo Plata, hein? Muito bom. O Quatoriano é bom de bola. Não jogava desde abril. É, desde abril. Desde abril ele não jogava. Ele é saboado, cara. Não é o trabalho. Para você ver, quando entrou o Coutinho, já foi uma outra movimentação. Porque precisa de alguém para se aproximar daquele meio ali. Mas aí eu já acho que as substituições do Tite colaboram um pouco para isso. Era um Flamengo que ficava muito com a bola no ataque, e checava muito no Bruno Henrique. Depois que sai o Bruno Henrique, o Flamengo já não tem mais aquele poderio todo. E ele coloca o Wesley, que abre mais espaço, apesar de atacar mais e faz até a jogada do primeiro gol. dá mais espaço e o Varela, o Felipe Coutinho encontrou um espaço muito mais propício para jogar, mesmo depois que o Flamengo abriu o placar. Porque o Paia não teve esse espaço todo quando o Varela estava ali, que é um lateral que fica mais. É um cara mais preso. Depois que o Wesley entra e abre aquele corredor, o Vasco começa a atacar muito por aquele lado, e até o Emerson Rodrigues faz o cruzamento, apareceu bem, e o Vasco quase chegou no dar virado, na tela escapada, que o Verrete não abriu por ali, carregou, carregou, estava cansado. Se o Pirata abre o Emerson Rodrigues, garotinho, a gente poderia estar falando de outro jogo. Mas peraí, posso só fazer uma provocação aqui em relação ao Paia? Porque é o seguinte, o Paia, eu acho que ele tem bola, todo mundo sabe. Tecnicamente é muito bom. Mas fisicamente continua devendo, né? Pô, se o cara não... Se ele não se apresenta, porque ele já tem dificuldade para marcar. No segundo tempo, até que ele tentou. Ele deu umas mordidas aí. Ele roubou uma bola que eu vou te falar do Bruno Henrique, é dentro do gol, né, meu? Eu acho até que, pô, ou ele foi cobrado pelo Paia, ou ele se ligou nisso. Ele tem que apresentar e mostrar mais. Pelo menos de pegada. Cara, se o Paia não correr, se o Paia não se apresentar, irmão, ele não vai encontrar espaço. Não era contra aquela primeira formação do Flamengo, contra nenhum time. Ele não vai encontrar espaço. É que eu acho que ontem, num jogo que o Vasco ia ficar tão pouco com a bola, Vandami, ele tinha muito campo para correr. Eu acho que o próprio Verrete sofreu um pouco isso. Só que o Verrete... Se não encostam nele, né? É, o Vasco ontem tinha muito campo para correr. Quando baixou demais a linha ali para tentar conter o Flamengo, e conter o Superbem, o Vasco, na hora que roubava, precisava de um contra-ataque, precisava correr 30, 40, 50, e aí não é o jogo dele. Eu acho que ontem era jogo para o David, jogo para o Emerson Rodrigues, jogo para o próprio Ryan, para os caras que são mais gelocistas, e tem essa força para chegar. O Paia, tecnicamente, ajudava o Vasco a ficar um pouco com a bola, acalmar o jogo, mas é muito pouco, concordo. Mas acho que o estilo que o Vasco adotou ontem não era um estilo próprio para ele, não. Na coletiva, no final, o Rafael Paiva declarou que o Vasco pode encarar qualquer time brasileiro e jogar de igual para igual. Você concorda? De igual para igual, não. Não? Não. Não. O Vasco não jogou de igual para igual ontem. Não tem jogado. O Vasco... Assim, se você como vascaíno, que eu acompanho sempre, o que você acha? Esse Vasco me lembra muito, muito a forma de jogar, a transição rápida, a marcação. Joga com uma linha mais baixa ainda do que o Botafogo jogou, mas me lembra o Botafogo do Luiz Castro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Olha, rapaz, que lembrança, hein? Me lembra muito a forma de jogar, porque tem uma transição muito rápida. Em três toques já está na cara do gol. Acho um cruzamento para o Verrete, que cabeceia muito. O Verrete dentro da área é absurdo. Mas ele fica sozinho lá, não é? Mas acho que é natural, garotinho. O time tem um centroavante igual o Verrete, jogadores muito rápidos pelo lado. Mas ele é um jogador que, se se lesionar, não tem substituto. Mas vou te falar, eu acho que não tem substituto para o Verrete, talvez até no futebol brasileiro, em característica desse cabeceador. Para mim, o Verrete é o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Para um time que joga cruzando a bola na área toda hora, se ele se lesiona, eu acho que você não consegue... Ah, pode no mercado. Eu acho que não tem um cara parecido. Mas discorda o Van Damme. Eu acho que o Vasco hoje joga de igual para igual dentro das suas limitações. O Vasco é menos time que o Flamengo, é menos time que o Botafogo, é menos time do que, sei lá, outro time que o Vasco é jogado aí. Até que o próprio Atlético Paranense acho que são times mais equivalentes. O Fortaleza, o Vasco eliminou na Copa do Brasil, e o Vasco vem fazendo jogos muito competitivos. Diferente do Vasco do Boinas, tomou de seis no Flamengo, o Vasco do Rafael Paiva compete com todo mundo, briga com todo mundo. É um time que, vamos lá, o Flamengo, se fosse uma arma, era uma bazuca. O Vasco é uma pistola ali, o Rafael Paiva vai trocando tiro do jeito que dava. Também não dá para fazer muito. Mas aí é que vem a formação tática do time. Ele forma o time de uma maneira, e a minha comparação é essa com o Luiz Castro, porque assim, eu acompanhando de perto o Botafogo no ano passado, e eu tenho visto jogos do Vasco, o Vasco, como está na moda falar hoje em dia, é um time que sabe sofrer. Que, pô, é pressionado, e pô, o Leo Jardim é um baita goleiro, quando a bola passa por ele, a bola bate no travessão. O Vasco depende do Leo Jardim e do Verrete. Então, quer dizer, ele arma o time para isso. E aí, na transição, sim, o Vasco para na cara do gol em questão de segundos. Isso daí é mérito do time, é mérito do técnico. Mas quando você faz uma formação dessa, você já está dizendo o seguinte, olha, o outro time é melhor tecnicamente, tudo bem, não tem problema nenhum, não. A gente vai jogar de acordo com o outro. Agora, claro, você vai pegar grande parte das equipes do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem condições de dar um pau. Tanto que eu comentava com os torcedores do Vasco, pô, o Vasco não vai cair, o Vasco não tem time para cair. Mas também daí é dizer, não, que dá para competir da mesma forma. Agora, eu até acho que a final vai ser Flamengo e Vasco, viu? É, tomara. Copa do Brasil.